Eu me perdi Num grande abismo tropecei E por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava, não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz não tinha quem chamar Minhas mãos vazias, nada tinham pra mostrar Era o retrato do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei teu nome, Jesus Me deste forças, me levantaste E hoje confesso Te amo, Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Incluíste minha vida nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram Ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar Pra mostrar quanto eu te amo Jesus E hoje vivo mais te amo E hoje vivo mais te amo Te amo Te amo Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Te amo Incluíste minha vida nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram Minhas mãos mostram Ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Te amo Te amo Te amo